Bem, vamos aqui mostrar o acesso do Ituano. Sensacional, o Ituano vai disputar a Série B, a Bezuna o ano que vem, veja aí. Era preciso apenas um empate para o Ituano garantir o tão sonhado acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando fora de casa, o Galo de Itu teve o apoio da torcida desde a chegada da delegação ao estádio. Mas mesmo assim, os jogadores sabiam que não teriam vida fácil no Heriberto Rios. Isso porque, do outro lado, também tinha uma equipe que estava na luta pela classificação. E após o apito inicial, foi de fora da área que os dois times mais se aproximaram do primeiro gol. A vida do Ituano melhorou quando o Claudinho, já na reta final do primeiro tempo, foi expulso pelo segundo amarelo. E mesmo com um a menos, foi o Criciúma que chegou com o perigo pela primeira vez na etapa final. Em busca do resultado, o Tigre ainda assustou duas vezes, após cobranças de escanteio. Mas não teve jeito. Final de jogo em Criciúma e acesso garantido para a Série B do Brasileirão. Conquista mais do que merecida para a equipe que mostrou solidez e seriedade durante toda a competição. Agora, o Galo de Itu volta a disputar a segunda divisão nacional, após 14 anos. Parabéns a todo o grupo de trabalho. Como desde que eu aqui cheguei, eu sempre falei que o Ituano tinha um grupo de trabalho muito bom. Profissionais competentes, muita organização, muita seriedade. Eu acho que parabéns por ter que ser estendido a todo o grupo de trabalho. Desde o funcionário mais humilde lá, da nossa cozinha, da nossa companhia, até o gestor. Que são as pessoas que mais merecem esse sucesso. Falei ontem com o Mazola, deu os parabéns. Ele estava feliz da vida, mas fez questão de incluir todos, como ele fez agora nessa entrevista, nos parabéns. Júlio Nascimento escreveu uma bonita matéria no portão kernosbatista.com.br falando do acesso do Ituano, que volta à Série B após 15 anos. Não é isso, Júlio? Exatamente, Batistão. Muito tempo para um time bicampeão paulista ficar fora da Série B. E é muito legal ver o Ituano com esse projeto. Até o Mazola falou sobre isso na entrevista depois, que é um projeto muito especial pelas pessoas sérias que estavam envolvidas. Então foi uma campanha muito bacana. O Ituano, inclusive, pode confirmar também vaga na final no próximo sábado. A gente torce para que, de repente, consiga fechar com chave de ouro, com título para a região. Seria muito importante. E essa vai ser a quinta participação do Ituano na Bezona, depois de 15 anos retornando à elite, à segunda divisão do futebol brasileiro. E será a quinta participação do Galo. A gente deseja aqui, desde já, boa sorte ao Ituano nos próximos projetos. E parabéns por essa grande campanha. O Ituano não pode ser alcançado mais. Agora tem a chance de ser campeão também, coisa que ele já fez, foi campeão da Série C. E é o seguinte, é o primeiro colocado de cada grupo. Vão fazer a final em dois jogos, ida e volta. E o jogo final é na casa do time que tiver a melhor campanha. Então, mesmo a última rodada, não tendo validade para o acesso, que é o mais importante, mas o Ituano busca o título. Ah, é importante um título. É importante, tem premiação, tem a história, tem a estatística, tem o troféu. E a torcida do Ituano merece. Aliás, quero me associar aí aos parabéns. A esse grande trabalho desenvolvido começou desencaixado totalmente com o Vinícius Bergantin, que tinha mais de quatro anos à frente do Ituano. Era a maior longevidade no cargo de treinador no futebol brasileiro, mas na Série C não deu certo. É um bom treinador, um bom profissional, mas estava desencaixado. Mazola chegou lá, reorganizou taticamente a equipe. E o nosso parabéns aqui vai para todos os jogadores, para a comissão técnica, para o seu comandante, que é o Mazola, para toda a diretoria, para os gestores do Ituano, e especialmente para toda a cidade de Itu, que nos brinda lá com uma grande audiência. O programa é muito visto aí na histórica cidade de Itu, aqui próximo à Campina, cerca de 60 quilômetros. E realmente a cidade está em festa. Falei ontem com alguns amigos de Itu, e realmente o entusiasmo é muito grande e o Ituano vai para um dos mais valorizados campeonatos do calendário do futebol brasileiro. Um dos mais prestigiados, com televisão ao vivo em todos os jogos, que é a Série B. Campeonato já mais rentável, com uma boa cota, e tem tudo o Ituano, tomara que assim seja, para fazer um grande papel e bem representar a cidade de Itu e toda a nossa região como um todo. Não sobe apenas uma temporada, né? O Ituano está há muito tempo se organizando. Não é à toa que já conseguiu recentemente dois títulos paulistas, né? Tem campo de treinamento, tem uma estrutura com os pés no chão, tem uma estrutura que dá muito prestígio para quem comanda o time. O critério de contratação era assim com o Bergantini, agora com o Mazola, dos treinadores. Então merece parabéns ao Ituano. Mas nós acompanhamos, né, Batista, a Série C praticamente toda, e sabíamos que o Ituano tinha muita chance. Se concretizou. Parabéns.